Os resultados químicos são importantes na oficina, como por exemplo, o ácido muriático, que deve ser diluído em água na proporção de uma parte de água para uma parte de ácido. Mergulhamos as peças nessa solução para retirar a sujeira, o excesso do líquido de solda, ou para desoxidar. Como o ácido é uma substância que corrói, sempre que o utilizarmos em uma peça, devemos lavar logo em seguida juntamente com a pinça, em água corrente para a retirada dos resíduos. Precisamos também da solução de amoníaco, que serve para retirar os resíduos e pasta de polir das peças prontas depois do polimento. Para usá-la, devemos misturar 10 partes de água com um pedacinho de sabão de coco ou detergente neutro, em uma parte de solução de amoníaco. O ácido para toque e a pedra de toque são usados para testar o ouro. Este ácido é composto de uma mistura de vários ácidos, dos quais o componente básico é o ácido nítrico. Mostraremos mais adiante como fazer o toque. O bórax é uma substância muito útil numa oficina de ourives e é encontrado na forma de pó branco bem fino. Ele evita que os metais agarrem nas superfícies onde estão sendo fundidos. Também faz parte da composição do soldaron, que é um líquido aplicado no local onde vai soldar, para que a solda deslize bem sobre a superfície. Todo o trabalho de solda e aquecimento dos metais deve ser feito sobre uma placa de amianto, pois mantém os metais aquecidos por mais tempo. É preciso ter à mão uma placa de cera de dentista ou massa de moldar usadas por crianças. É muito útil na hora de apoiar algumas peças mais complicadas no momento de soldar. Nesse caso também precisamos do gesso para segurar a peça que está montada sobre a cera. Quando formos montar o anel solitário, você verá em detalhes o uso desta placa.